Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera, bem-vindos à nossa campanha de Imperato Roma aqui no canal do Aki, mas prazer em vocês comigo e hora de unificarmos Atenas, certo? Atenas não, a Grécia, é esse lugar aqui. Galera, eu vou declarar guerra nesse lugar aqui, eu não vou chamar Syracuse porque eu realmente estou, se bem que eu acho que Roma ainda não declara guerra em você não, pelo menos não antes de estar fazendo borda, é, eu acho que isso não vai acontecer, deixa eu criar mais alguns navios aqui, isso é importante, deixa esses dois navios aqui serem construídos, vamos declarar nossa guerra, isso aqui são meus mercenários, salvo engano, isso aqui são meus soldados normais, não é? Isso, exato. Ah, o que que acontece galera? Eu vou chamar Syracuse aqui só pra fazer um peso nessa, nessa campanha aqui, tá? Vamos declarar essa guerra, essa guerra aqui vai ser uma guerra complicada, tá? Vai ser uma guerra complicada com certeza, mas let's go. Vamos lá, é, você por favor vá pra lá, esse cara aqui ele pode vir ficar, vocês por favor podem vir ficar meio de alerta nesse lugar, tá? Vamos ficar meio de alerta aqui, a gente vai pegar aqueles soldados lá, vai ter aquela batalha, batalha já era. E aí Egito? Ah, você quer uns negócios? Pode levar cara, o que que você quer? Esse negócio aqui? Pode levar também eu acho, não sei. Então os caras tem tipo, zilhões de soldados, como eu tinha comentado, né? Ah, mas isso tá ok, vamos fazer a Siege aqui, nós temos uma boa Siege Ability, dado nossos bônus, e esses caras tem muito exército. Ahn, quem? Ah, pode ser, tanto faz. Pronto, toma aí. Vamos recuperar nossa grana. 1.72 Ducatos, nós estamos fazendo. Ahn, tem essa batalha aqui, vamos lá tentar batalhar com aqueles caras. Ahn, deixa eu só ver galera, porque eu realmente não me lembro se isso aqui tá correto. Isso aqui tá correto, eu tô usando Shock Action, que eu acho que de fato é o melhor. Isso tá ok. Ahn, esse cara aqui, hum, tá correto também. Tá usando envelopamento, que de fato é melhor, beleza. E, cadê o outro? O outro é esse? É esse, tá usando Shock Action também, é isso? É isso né galera? Shock Action. Ahn, não, o último tá errado. Não, tá correto. Beleza, vamos ali batalhar com aquele cara. Eu não quero que aquele forte caia. Tem muito espaço pra eles andarem lá pra cima, que faz que eles vão fazer um monte de zoeiros, isso tá ok. Beleza, peguei eles aqui. O que que você quer? Vinho. Pega o vinho aqui, isso que já tá em 0%. Ahn, a maior parte das batalhas eu deveria tá fazendo com os mercenários, não com meus soldados normais. Mas já foi. Ahn, vamos tentar retomar isso aqui, por favor. Tentar pegar, retomar esse estado pra não dar muito unrest, enfim, coisas desse tipo. Vamos fazer isso. E deixa os nossos mercenários fazendo o que eles tem que fazerem. É uma civilização, mais uma invenção. Beleza, vamos na Marshall aqui de novo. Ahn, se não me engano agora eu vou pegar os... os Seed Ability, né? Que é maravilhoso. Pega o Seed Ability, por favor. Perfeito, ok? Isso habilitou isso aqui. Que vai me dar Engineer Maintenance Coast. Quase que eu não consigo falar. Ahn, isso que vai me dar mais Seed. Que também é decente, mas vai diminuir a velocidade de... Ahn, se eu tá vindo pra Esparta, eu acho que eu consigo vir pra cá. Não, não consigo. Então, simplesmente vim pra cá. Ele provavelmente tá vindo fazer Seed, em Esparta, certo? Não. Ah, isso aqui já foi. Deixa eu olhar. Isso tá vindo pra cá, que são rios. A qualidade do seu exército é decente. Você não acabou movimentação ainda. Tá. Isso tem guerra com todo mundo aqui, basicamente, né? Eu acho que eu vou usar o meu exército pra fazer Seed e esse exército aqui pra... Pra perseguir os caras. Vamos pra lá. Talvez, inclusive, até de barco. Seria uma boa ideia. Tá. Isso aqui tem um forte. Vamos dar uma olhada aqui. Holdings. Não. O forte tá aqui. Holdings. É. Aqui nós temos um forte. Eu vou fazer Seed aqui. Deixa esse cara fazer a volta. Eu tô em guerra com mais alguém de cá. Estou. Isso aqui, inclusive, é um forte. Deixa esse cara travar a movimentação dele. Beleza. Travou a movimentação. Seria interessante eu dividir esse exército. É. Vamos ficar sofrendo uma treta. Tchau pra você. Você correu lá pra cima. Esses caras aqui eu não estou confortável. Ao invés de fazer Seed, vamos atrapalhar a Seed daquele cara. Não é possível. O que tá rolando? Perder legitimidade. E perder lealdade. Ou perder grana. Quem que é você? O que que você faz? Você é líder de algum lugar? Sem. Quem é você? Esse cara daqui? Não. Daqui de cima? Não. Daqui? Não. Ah, então assim. Tanto faz, na real. Tanto faz. Quem que você é? O alto priest. Então você tem um cargo. Provavelmente esse cara tem um cargo aqui no governo. Assim que eu achar o governo, a gente vai descobrir. Offices. Ah, exatamente. Ele é esse cara aqui. Então, sorry. Não vai rolar. Ok. Esse exército tá aqui. Não consigo vir pra cá. Eu consigo vir aqui. Não consigo? Consigo. Beleza. Vamos pegar esse exército aqui. E a gente vai por mar. E dar uma zoada naqueles planos ali. Esse cara navegando é mais rápido. Por favor, embarquem. Cadê o negócio de embarcar? Embarca. Cadê? Quanto? Quatorze navios é pequeno pra cá? Eu preciso de dezesseis. E olha que é verdade. É, então... Ah... Me zoa isso. Por que vocês não conseguem? Os caras estão bloqueando ali, será? Trazer esses navios pra cá. É, provavelmente ele vai tomar lá. O que é uma porcaria. Mas tudo bem. Pior que ali é um ponto estratégico, né? Pior que aqui é um ponto estratégico. Tem isso. Pior que ali é um ponto estratégico, galera. E agora ele já tá no próximo. Com oito caras de regimentos. Faz o saque aí. A gente vai querer grana, sim. Beleza. O próximo forte é aqui, certo? Aqui tem um forte. Beleza. Vamos pegar esse forte aqui. Controlar essa região é bom pra gente. Consigo passar pro outro lado? Não. Provavelmente eu estou sendo bloqueado. De alguma forma. Ah, não. Na verdade é porque isso aqui não é meu. O cara morreu. Beleza. Agora eu consigo passar pra lá. Ele tá bloqueando essa região? Aparentemente, vamos estar. Deixa eu ver esse cara pra cá. O que que tá rolando? Oh, no. O cara ganhou uma infecção ali de graça. Tá bom. Tentar retomar isso aqui. Por favor, venha pra cá. Deixa eu não ficar esses navios. Eu não vou deixar eles no mar, galera. Isso é simples da merda, né? Oh, tradição militar. Isso é interessante. Eu tô pegando desse lado aqui, né? Heavy Infantry of Offense. É tipo... Lindo. Isso aqui também não seria ruim, porque... Atrasaria muito a siege dos caras, no geral. Só que eu prefiro Heavy Infantry. Eu definitivamente prefiro Heavy Infantry. E o Woman, nós vamos ativar a nossa maravilhosa Athena aqui. Tem que a gente tá perdendo grana, assim, né? Mas eu vou ativar isso aqui, porque essa disciplina aí, nas batalhas que estão por vir, vai nos dar uma bela vantagem. Deixa eu fazer essa siege aqui rapidinho. Meu Manpower está sendo gasto. Esse cara aqui já tá com problema de atrito. 49%. Não cai, obviamente. Isso aqui... Não, esse lugar aqui... Lanícies. Interessante. Pega a grana aí. Eu preciso dessa grana. Você agora venha pra cá, por favor. A gente vai batalhar. Essa siege ali já caiu. Aquela siege ali ainda não. Toma... Beleza. O quê? Bárbaros fazendo zoeira. Você, por favor, ataca aqui e você venha pra cá e pra cá. Nem deu tempo. Agora você... Você espera. Vamos pegar aqueles caras ali rapidinho. Isso aqui é uma zona de vantagem pra gente ainda. Nós temos bastante moral. Não temos vantagem. Eles estão usando o bottleneck. Não, nós estamos usando o bottleneck. O quê? Faz nem sentido usar o bottleneck. Mas agora nós temos mais coisas, né? Meu Deus, que demora pra derrubar um lugar simples. Esse lugar aqui não tem forte. A vida tá caindo. Ok. Ok. Então, agora... Próximo forte. Fortification map. Esse lugar aqui tem forte. Não, não tem. Ué. Pera, você não tá em guerra comigo? Você está em guerra comigo. Ah, o forte tá aqui embaixo. Eu não tinha visto. Ok. Aquilo ali são os forts. Deixa eu trazer esses caras pra cá. E os mercenários vão ficar atrás. E é isso. Isso aqui provavelmente vai desfazer sozinho. Perdi alguma coisa que eu deveria ter lido. Eu sinto. Você vai desfazer sozinho, certo? Não, não vai. Você não tá nessa zona de controle? What? Como aquilo ali não desfazer sozinho? Não faz nem sentido. Deixa eu ir lá. Vamos ver que esses caras vão fazer de zoeira. Essa movimentação aqui que eu tomei é um pouco perigosa. Preciso retomar aquilo ali. Beleza. Vai pra cá. Eles resolveram tentar desfazer aquela scigia ali. Sem problemas. Tem mais dois forts aqui ainda pra gente derrubar. Muita coisa. Como é que tá o supply? Ah, você tá sem comida. Vem pra cá então. Não vou ficar sofrendo atrito não. Aqui você sofre atrito? Não faz sentido. Tá. Dá pra parar de zoeira aí? Os bárbaros. Os caras chatos. 21%. 35%. Podia cair, né? Sim. Na minha cabeça faz sentido cair. Obrigado. Caiu. Ah, agora vamos pra... Por que que raios de motivo? Tem que vir nesse aqui primeiro. Tem que dar a volta. Tá bom, né? Ah, você tá com seis de comida só? Vem pra cá. Vem pra cá pegar. Pegar a comida de novo. Aqui você já pega. Aqui você já repõe. Cês tão se movimentando pro mesmo lugar? Acho que não. Espero que não. É, não mesmo. Pra onde cês tão indo? Tá, aqui não faz sentido. Cês têm que tá se movimentando pra cá. What? Ah, que cês ainda não chegaram aqui. Tá bom. Entendi. Tô pegando comida aqui de novo, galera. Tá vendo? Enquanto isso a gente tá fazendo essas seis aqui. Esses caras meio que já desistiram. Eu só preciso dar seis pra eu conseguir pegar os lugares, tá, galera? Isso é importante. Lá com o food. Tem algum lugar aqui que tá sem comida. Ah, lá em cima por causa dos bárbaros. Lá em cima por causa dos bárbaros. Esse lugar aqui. Por causa dos bárbaros. Eventualmente eu tenho que ir lá fazer alguma coisa. Pasta é eminente. Isso aqui depois a gente... Ops. That's not good. Deixa eu ver se tem alguma família aqui que tá com problemas. Família... Não. Não tem nenhuma. Ok. Então eu simplesmente posso colocar o meu melhor cara de oratória aqui. Então o melhor cara de oratória é você. Tem uma certa lealdade. Meio corrupto. Não é interessante. Você tem onze também. Você não é corrupto. Então vai você. Beleza. Isso aqui nos ajuda depois nas invenções. Vankai. Ô, amiga. Daqui a pouco eu resolvo aí, tá? Agora tá complicado aí pra mim. Meu Deus. Não vai cair? What? Cai, pô. Ah, o que você quer? Ah, zoeira. Esse cara aqui. Bem conhecido. Tal. Não sei o que. Ah, beleza. 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 O que isso aqui fez? Ok. Porcarinha. Vamos lá. Eu vou ganhar dez de influência política. Perder popularidade. O cara vai perder popularidade. Eu vou perder grana. Eu não gosto de perder dinheiro, tá? Não é... Não é o que eu gostaria de fazer. Eu não vou fazer nada com... Com Milan. Ou isso aqui. National Happiness dos escravos. Ganha o poder de influência aí, vai. Tanto faz. Sei lá. Ok. Nós derrubamos esse cara. Não. Aliás, nós derrubamos aquela singe ali. Vamos pegar a grana sim. Grana pega. Vem pra cá agora. Esse cara aqui, como é que tá de comida? Tá tranquilo. Você pode vir pra cá. Ops. Espera aqui em Argos. O que que tá rolando? É... Minha popularidade. O cara perdeu lealdade. É a vida. O que que foi? Nós capturamos esse cara? Ruler of Syracuse ofereceu... Ah, amizade. Poderia ser útil. Com certeza poderia ser útil. Eu tenho. Essa singe aqui já foi, não já? Bom, em teoria já, eu acho. Certo? Com certeza. Então você vem pra cá. Você vem pra cá, na verdade. E esse cara vem pra cá. Fica quieto. Esses lugares aqui são montanhas, né? Aqui é rios. Rios é um pouco menos pior da gente fazer singe. Tem quatro dinheiros? Manda aí. Eu não gostaria de fazer essa batalha aqui. Eu realmente não gostaria. Cara, é muito estranho. Esse lugar aqui a gente não fez singe. Tipo, não aparenta que fizemos singe ali. Então, na verdade, você vem pra cá e você fica. Vocês todos vinham pra cá, menos os mercenários. Os mercenários ficam aqui. Pronto. Vamos fazer singe nesse lugar aqui. Isso. Maravilhoso. E você venha fazer singe aqui. Na montanha. É. Esses caras vão vir pra cima da gente. Se nós formos tentar fazer singe ali. Isso é um fato. Tá. Tem que ficar bem de olho no que vai rolar. É. Eles estão presos ali, né? Eventualmente nós vamos ter que lutar com eles. Mas melhor lá nas farmlands do que em qualquer outro lugar. É bem importante que a gente pegue essa zona aqui primeiro. Vamos capturar mais isso aqui. Mano. Siege. Você consegue. Você não consegue? Ah. Galera, já tá bom. Vocês estão sem comida? Ah, os soldados menores estão sem comida. Pera aí. Você tá sem comida. Vem pra cá. Você também tá sem comida. Vem pra cá. Perdendo comida ali não é uma boa ocasião. Pega a comida daqui então. Beleza. Capturei ali. Eu realmente acho que eles vão vir. Oh, fuck. Deixa eu ver se assim eles ainda continuam indo. Ok. Ah, eu adoro. Pronto. Travaram uma movimentação pro outro lado. Assim, pelo menos eles me dão paz um pouquinho. Travaram a movimentação. Volveram pro outro lado. Ah, resolveram ir agora? Vou encarar de qualquer jeito? Yes. De fato. Tá bom. Não gosto nessa batalha. Não era uma batalha que eu gostaria de ter travado. Mas, ok. Se eles querem, quem sou eu? Galera, quer saber? Eu vou encerrar esse episódio, tá? Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio eles vão terminar a conquista aqui. Eu sei que eu estou sendo meio greedy aqui, mas, assim, né? Nós precisamos unificar isso aqui logo pra ficar livres pra, sei lá, enfrentar problemas com Roma, coisas desse tipo. Você tá sendo invadido por quem? Pela Macedônia, tá? Isso aqui é ruim. Porque, em particular, eu tinha um Caus Belli nesse cara. Eu tenho um Caus Belli nesse cara? Não. Nesse cara, talvez? Não. Esse cara tá lutando contra Roma? Roma tem um Caus Belli com ele. Você é aliado com quem? Aliado com esse cara e com esse... Você está lutando contra a Macedônia. Então, pode ser que a Macedônia engula você. Ok. Galera, eu vou encerrar, tá? No próximo episódio eles vamos ver contra quem nós vamos fabricar clãs aqui. Roma tá, tipo, enorme, né? Enorme. E é isso. Mais prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.